Salmo 24 diz, Senhor Deus, hoje nós nos colocamos na Tua presença e nós pedimos que nós subamos ao Teu monte, é o que nós queremos, nós queremos subir, nós queremos ir a lugares mais altos na Tua presença e receber a bênção do nosso Deus. Nós queremos ter a revelação de quem Tu és, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Rei dos reis e nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Como nós Te amamos, Senhor. Como nós Te desejamos, queremos subir ao monte do Senhor. Ao monte do Senhor. Leva-nos em Tuas mãos. Leva-nos em Tuas mãos. Eu entro no quarto, fecho a porta e abro meu coração. Me lanço aos Teus pés. Estendo as minhas mãos. Estendo as minhas mãos, derramo o perfume que eu guardei pra você. Não quero ver. Não quero ver meu coração se esfriar. Não quero ver meu coração se esfriar. Não quero ver meu coração se esfriar. Não quero ver a lágrima em mim faltar. Só quero ver meu coração se esfriar. Só quero te ver. Só quero te ver, Senhor. Senhor, mostra-me Tua face, eu quero Te dar o meu coração queimando, queimando de amor. Só quero Te ver, só quero Te ver, Senhor, mostra-me Tua face, eu quero Te dar o meu coração queimando, queimando de amor. Oh, 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 oh. Aqueça o meu coração Com o fogo da Tua presença Vem Senhor Aqueça o meu coração Com as chamas do primeiro amor Aqueça o meu coração Com as chamas do primeiro amor Aqueça o meu coração Com as chamas do primeiro amor Aqueça o meu coração Vem, vem Aqueça o meu coração Mais o Teu fogo Mais o Teu fogo Mais o Teu fogo Mais o Teu amor Mais o Teu amor Mais o Teu fogo Mais o Teu fogo E nós, Senhor Não, não, não Não, 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 não Não queremos viver O meu dignidade com o Senhor Apenas de domingo Em Tua presença Leva-nos ao monte Aqueça o meu coração Aqueça o meu coração Com as chamas do primeiro amor Aqueça o meu coração Aqueça o meu coração As chamas do teu amor As chamas do teu amor Queimado, queimado, queimado Seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado pelo fogo, pelo fogo Que queima toda vergonha, que queima toda culpa, que queima toda amargura Deixa só o que é do Senhor, fogo consumidor, fogo que purifica o amor O fogo que purifica o amor, que queima todos os outros amores Purifica o nosso coração, purifica o nosso coração Purifica com as chamas, com as chamas do primeiro amor Purifica o nosso amor Restaura a nossa fome Restaura a nossa fome Oh, bondoso Senhor Restaura a nossa fome Não Eu não Eu não nasci pra ficar No pé da montanha Eu não nasci pra ficar No pé da montanha Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu tenho fome demais Eu te amo 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 demais Só pelo sangue de Jesus, só pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, eu posso, eu posso entrar no santíssimo lugar, no santíssimo lugar. Eu posso entrar, eu posso entrar no santíssimo lugar, no santíssimo lugar. Eu posso entrar, eu posso entrar no santíssimo lugar. No santíssimo lugar. Basta fechar a porta. Basta fechar a porta. E o meu quarto se transforma. O meu quarto se transforma. O meu quarto se transforma no monte do Senhor. Há um caminho dentro do meu quarto. Há um caminho à minha frente pra subir. Vem com o teu fogo, limpa as minhas mãos. Vem com o teu sangue, Jesus, purifica meu coração. Pois eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero subir. Não, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Pelo sangue, eu posso entrar. Pelo sangue, eu posso entrar. Eu não tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho medo de ser recusado. Eu não tenho medo. Não importa o meu passado. Pois nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo. Os que confiam no Seu nome não serão desamparados. Eu sei. Eu sei que posso confiar nesse sangue. Eu sei que Ele cobre multidão de pecados. Eu sei que Ele é poderoso para purificar. Eu sei que Ele é poderoso para salvar. Não há outro sangue. Eu sei que o sangue da nova aliança. Não o sangue de cordeiros Ou de bodes Mas o sangue do Cordeiro de Deus Não há nada mais poderoso que esse sangue Não há nada mais poderoso que o sangue de Cristo Leva-me pelo caminho, Senhor Deixa o Senhor te levar Sem culpa, sem medo Sem peso Pelo novo e vivo caminho Deixa Ele te levar Oh 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 Não há nada mais precioso Não há nada mais precioso Não há nada mais precioso Que esse lugar E que tem um comunhão Comunhão contigo, meu amigo Meu melhor amigo Meu melhor amigo Não há nada mais precioso Não há nada mais precioso Eu poderia procurar Por toda a minha vida Um amigo igual a ti Eu nunca, nunca, nunca Encontraria alguém assim Tão amoroso Tarde e sira E ser cordioso Tão verdadeiro Aonde eu encontraria um amigo assim Que me fala a verdade Por amor, por amor, por amor E não apenas fala a verdade Mas me mostra o caminho De redenção Faz parte sempre da solução Nunca me deixa Nunca me deixa só Nunca me deixa só Nunca me deixa só Nunca me deixa só Ainda que uma mãe se esqueça Do seu filho O Senhor não se esquece O Senhor não se esquece De mim O Senhor não se esquece De mim Tua bondade Me constrange ao arrependimento Tua bondade Tua bondade Tua bondade Onde eu encontraria um amor assim Um amor assim Que me alcança Quando eu me escondo Não há como fugir do teu amor Não há como fugir do teu amor Ainda que eu tente escapar Por inúmeras razões O teu amor me persegue Se eu subo ao mais alto monte O teu amor vai atrás de mim Se eu faço a minha cama Na mais profunda das profundezas Até ali o teu amor vai Vai, vai, vai Ele sempre vai Sempre vai atrás Sempre vai atrás Ainda que tenhas 99 bonitinhos Arrumadinhos Perfeitinhos O Senhor sempre vem atrás Sempre vem atrás Com esse amor Mais ciumento que a morte Amor violento Que derruba todo obstáculo Pra me encontrar Esse é o teu amor Não é do tipo Que se encontra Em qualquer esquina Esse amor Esse amor É único É único É um de a kind É o teu amor Esse amor Esse amor É único Esse amor Não desiste Esse amor É real Não é fingimento Parece bom demais Pra ser verdade Parece bom demais Pra ser verdade Esse amor Eu não mereço Esse amor Mas Jesus Mereceu por mim Jesus Mereceu por mim Eu posso subir Eu posso subir Há uma voz Me chamando Pra subir Há uma voz Me chamando Pra subir Suba Suba aqui A um lugar Preparado A um lugar Conquistado Pra você Pelo sangue do Cordeiro a um lugar Conquistado Face a face Faça, faça Eu jamais quero Deus E há O meu olhar De Ti Jamais quero Me perder Do Teu Cabo Tu tens meu coração E toda Em meu coração Tu és a Minha Canção E toda Minha Devoção Entrego Em Tuas Fortes mãos Tu és Grande Grande Poderoso Deus Eterno Pai Bondoso Em Tua Em Tua sombra Eu Descanso Em Tuas asas Eu Me escondo Tu Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor Tu Tu és Santo Majestoso Invencível Não há Não há outra resposta Não há outra resposta a este amor Não há outra resposta a este amor Invencível Invencível É o Senhor É o Senhor É o Senhor Meu amado Meu amado Não há outro 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 Como Tu Não Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor Tu és Santo Majestoso Invencível É o Senhor Invencível Nada pode derrotá-lo Oh, nada pode derrotá-lo Nada pode derrotá-lo És invencível, incomparável Imensurável Sim, Senhor, nós agradecemos a Tua presença Somos gratos pelo Teu amor Somos gratos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã Pedimos que o Senhor nos leve cada vez mais fundo Mais fundo, mais fundo no Teu amor Nós possamos contemplar a Tua glória Conhecer o Teu coração Em nome de Jesus Amém 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 Amém